Fala galera, mestre do acabamento na área Fala galera, mestre do acabamento na área Óbvio, não precisa falar que não é o Felipe Cadê o Felipe? Foi embora, mentira, ele tá gravando Foi aqui, só mais bonito que ele O nosso galã pediu pra eu aparecer nesse vídeo E no vídeo de hoje a gente tem essa missão Revitalizar essa calha aqui Que tá amarelada, cheia de mancha escura já Então a gente precisa deixar ela branquinha Pra combinar com o telhado que a gente fez aqui em cima Que vocês vão ver no outro vídeo Que aí quem tá apresentando é o nosso galã Que a gente tá acostumado Pra gente começar esse serviço aqui O primeiro que a gente precisa fazer é lixar Mas é lixar, não é pra tirar essa tinta daqui não É lixar só pra criar uma porosidade Pra tinta poder aderir bem Que a gente vai passar depois Então a gente tá usando uma lixa 180 aqui mesmo Como eu disse, é só pra criar uma leve porosidade Pra gente poder aplicar a tinta depois E ela aderir com segurança, tá bom? Agora como o Victor tá sendo eu Eu vou ser o Victor Rafael, sou idiota, ó Ah, vocês devem estar se perguntando O que eu comecei daqui E não comecei de lá do início É porque aqui a gente já fez Pra fazer um teste Demos uma de mão só Aí a gente vai continuar daqui pra lá Mentira, é que ele começa na metade mesmo Vai Sumiu! Aí galera, a diferença aqui Essa parte aqui lixada E aqui onde não tá lixada É só pra tirar o brilho mesmo Pra deixar assim um pouquinho mais opaco Que é o suficiente pra tinta aderir Então depois de lixar A gente vem com uma água a raiz Passa numa esponjinha aqui Só um pouquinho pra tirar o pó Pra deixar limpinho Pra não ter nenhuma poeira Pra depois estragar a pintura Pra evitar bolha e etc Limpamos tudo Tiramos toda a sujeira Toda a poeirinha que ficou depois da lixa Esponjinha com a garras E agora Só tacar o jet A gente tá usando aqui Um spray da Colorginho branco Brilhoso Acabamento brilhoso E onde que encontra? Não sei Vai cair do céu isso aí Pelo menos tem que falar Umas duas lojas Pro pessoal que tá vendo aqui Saber onde vai comprar Acho que é verão Cinco lojas no Rio de Janeiro inteiro E se você for Pra lá Na região dos lagos Lago Tintas Acertei? Acertou Então é isso então Verão e Lago Tinta vem Aí deixa aqui na descrição O endereço pra galera ir lá Ah é Porque eu não sou acostumado a gravar vídeo Mas Na descrição Endereço, telefone certinho Pra vocês se informarem Entrega no Rio de Janeiro inteiro Agora uma coisa importante Esse spray é automotivo Tá? É um spray automotivo Da Colorginho Justamente por ser muito mais resistente E ficar aqui exposto ao tempo Tem que ser um spray resistente Olha aí Como é que ficou Não, pode não Ah Então galera Olha aí como é que ficou Duas demãos Cobriu bem O processo é bem simples Como vocês viram As duas Aí vocês perguntam sobre o rendimento Renderam Duas latinhas de jet Deram pra fazer as duas demãos Isso aqui E ainda sobrou um pouquinho Pra fazer mais um detalhezinho Ali do outro lado Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu me apresentei no No início Não Eu esqueci de me apresentar no início Mas meu nome é Victor Lisovski também Se esse vídeo foi bom pra vocês Deixa o like aí Compartilhe Que algum conhecido de vocês Talvez esteja precisando dessa dica Deixa seu comentário também E é isso Grande abraço Se inscreve no canal E até o próximo vídeo